O Castelo O Castelo Boa menina e moça, menina Da luz que os teus olhos veem tão pura Teus seios são masculina, marina Regão que me traz à porta, ternura Cidade e a ponta-lua, bordada Doar é a beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te nua Quando um pombo te olha sorrir És mulher da rua E no bairro mais alto do sonho Olhe o fado que soube ventar Aguardem-te, vida e medronho Que me faz cantar Boa menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são masculina, marina O fregão que me traz à porta, ternura Cidade e a ponta-lua, bordada Doar é a beira-mar, estendida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor, deitada Cidade, por minhas mãos, despida Lisboa, menina e moça, amada Cidade, mulher da minha vida